Olá galera, você ligado aqui no Balanço Geral, você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal Na Cozinha com a Loares Ferreira, hoje a receita, dá pra você ver né, é um peixe ao molho delicioso, muito fácil de ser feito. Vamos lá, quer saber os ingredientes? Eu conto agora pra você. Nós vamos precisar de 1 kg de peixe em postas, aqui estou usando o surubim sem pele, né, você se quiser pode usar pele, eu não gosto, acho que dá um aspecto meio feio no prato, mas aqui eu estou usando o surubim em postas sem pele. 3 limões, 2 você vai usar para temperar o peixe e 1 para temperar o camarão, pimenta do reino, 6 batatas inglesas em rodelas, 2 cebolas em rodelas, 6 tomates maduros em rodelas, com casca e semente e tudo, meio pimentão vermelho, meio pimentão verde, meio pimentão amarelo, um pacote de molho pronto de tomate, uma colher de sopa de azeite de dendê, um vidro de leite de coco, mais ou menos 300 gramas de camarão, além aqui de tempero, né, eu estou usando um tempero feito aqui com pimenta, pimenta vermelha, alho, sal também, que nós vamos usar para temperar o peixe e também o camarão. O primeiro passo aqui é temperar o peixe. Aqui o peixe já está limpo, lavado, eu vou colocar o peixe aqui nessa outra vasilha, para que nós possamos começar aqui o tempero do peixe. aqui eu vou utilizar, né, o suco de 2 limões, nós vamos espremer aqui, só os peixes, se você quiser usar um pintado, tem outros peixes também, peixes de couro, que você pode utilizar. Aqui, eu estou usando o surubim, que ele é gostoso, mas só lembrando, eu tiro a pele, que eu acho que a pele, dependendo do peixe, o prato não fica muito bonito, né. Lembrando mais uma vez, cuidado, né, com o limão, porque o limão pode manchar, pode queimar a pele. Então aqui, estou espremendo o limão, mas em seguida eu lavo as mãos, porque pode provocar queimaduras na pele. Aqui nessa outra vasilha, eu vou colocar os camarões, estou usando o camarão congelado, agora eu vou usar o outro limão, também aqui, do camarão. Então, vou temperar aqui o camarão, ele vai ficar temperadinho aqui, para depois a gente utilizar na receita. Bom, agora eu vou utilizar, então aqui, ó, parte desse tempero, eu vou colocar aqui nos camarões, né, e o restante aqui nos peixes. Lembrando que esse tempero, eu peguei um tempero pronto, desse que a gente compra em supermercado, e amassei alho, né, alguns dentes de alho aqui junto, né, para ficar mais gostoso, porque o tempero de supermercado, normalmente, ele vem muito sal. Então está aqui o peixe temperado, aqui o camarão, eu vou utilizar aqui um pouquinho da pimenta do reino, né, que é a outra parte, eu vou colocar no peixe, posso colocar aqui no peixe, então já está aqui o tempero, o camarão. Agora começa o nosso processo de montagem do prato, você vai aprender, é muito, muito, muito fácil preparar esse peixe muito gostoso que você vai ver a partir de agora, vem cá. Eu vou utilizar aqui essa panela de barro, mas se você não tiver, pode usar uma panela comum que você tem na sua casa, lembrando que esse prato, você vai fazer com fogo baixo, porque você não vai usar água para cozinhar o peixe, somente a água que sair aqui do tomate, né, e do leite de coco também. Então, fogo baixo, porque senão vai queimar o seu peixe. Lembrando que você começa a montar fogo desligado, você vai começar a montagem aqui do nosso prato. Primeiro, você vai colocar uma camada de batatas aqui no fundo da panela. Depois, você vem com uma camada aqui de tomate. Aí, você vem com os pimentões. Vou colocar aqui. Primeiro, dá uma sequência que você quiser. Agora, vem uma camada de cebola. Então, está aqui a camada de cebola. Agora, nós vamos colocar uma camada de peixe. Está aqui. Agora, nós vamos recomeçar agora igual a gente estava fazendo. Agora, vem o restante do peixe. Esse tempero aqui que ficou, você pode utilizar aqui, que é o tempero com limão. Pode colocar por cima. Agora, nessa fase aqui, eu vou colocar os camarões. Vou utilizar aqui uma colher para facilitar. Lembrando, né? Muito importante aqui, o Flávio está lembrando para a gente. A panela está desligada, não tem fogo, né? A gente está fazendo a montagem primeiro. Depois, aqui vem o fogo. e você vai entender por quê. Olha aí, a quantidade de camarão. Se você gosta muito de camarão, pode caprichar um pouco mais. Então, colocamos aqui os camarões. Aqui por cima, vou colocar o restante do tomate. Pode espalhar bem aí o tomate. Colocamos aqui o tomate. O restante aqui dos pimentões. Colocamos aqui os pimentões. agora, por cima aqui, eu vou trazer o leite de coco. Coloquei aqui o leite de coco. Na sequência, olha aqui, o azeite de dendê. Se você não gosta, não precisa, mas eu acho que o azeite de dendê ele dá um sabor de Nordeste, dá um sabor de comida brasileira, né? Olha aí, coloca por cima o azeite de dendê. Na sequência, o molho pronto de tomate. Vai ficar bem legal, né? Bom, agora já está montado aqui o nosso peixe. Agora sim, eu vou ligar o fogo. Lembrando, fogo baixo, bem baixinho. tá aqui, ó. O fogo tá baixo. E aí, o que você vai fazer? Você vai tampar a panela e deixar cozinhar bem devagarinho, sem pressa aqui nesse prato. O coentro, o cheiro verde, isso aqui a gente coloca depois, quando o prato estiver pronto. Agora é tampar e esperar cozinhar. e agora o nosso peixe aqui já está, olha aqui, ó. Já está pronto. E para finalizar, só dá uma olhada aqui para você ver. Nós não colocamos água. Isso aqui que a gente está vendo é a mistura da água, né, que soltou do tomate, o leite de coco, o dendê e o molho de tomate. Olha aí, ó. Fica bem gostoso, fica bem legal. Então agora nós vamos finalizar com o cheiro verde. Lembrando que eu fiz um mix aqui de cebolinha, salsa e coentro, para não ficar muito forte com um tempero só. Então está aqui o nosso peixe está pronto agora para a gente degustar. E a minha sugestão é apenas um arroz branco, né, já que tem vários legumes aqui para acompanhar esse prato. Vamos colocar aqui para você ver. Olha aí, eu vou colocar um pouquinho do camarão também. Fica um prato bem saboroso, um prato bonito também. Aqui está. Vou colocar a batata aqui está cozidinha. Está aqui, ó. Está montado o nosso prato, o nosso peixe, que pelo cheiro deve estar muito gostoso, viu? Um prato super prático de ser feito. Lembrando sempre fogo baixo, sempre, sempre, sempre. Porque se você aumentar o fogo, pode queimar o peixe, né? Então, sempre no fogo baixo para você ter esse resultado aqui. E agora, a melhor hora da nossa cozinha. Vamos experimentar aqui. Olha aqui, Flávio, como é que fica. Olha, o peixe fica cozidinho, fica bem gostoso mesmo, fica bem legal. E eu vou experimentar aqui junto com o arroz. Fica bom, viu? A batata está bem cozida. Olha aqui o peixe com a batata também. Uma delícia. Uma sugestão para você que está acompanhando a gente. Olha isso aqui, gente. Muito legal, né? O peixe está cozidinho, o camarão está cozidinho, os legumes também. Uma delícia. Sabor especial. Muito bom. Pode fazer em casa. Você vai adorar seus convidados também. Basta aqui, ó. Um arroz branco para acompanhar e só. Porque tem batata, tem tomate, tem pimentão. O prato está bem colorido e fica essa sugestão aí. Então, muito obrigado para você que está sempre acompanhando aqui no Balanço Geral. Para você que está acompanhando também no nosso canal no YouTube na Cozinha Coloares Ferreira. Até a próxima. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma